Fala pessoal, essa é a nossa dica 2 do Vai Cair no Enem, mas antes, aqui embaixo tem o link, inscreva-se para receber conteúdo exclusivo para essa reta final do Enem. Vamos lá com a nossa dica? Área lateral do cilindro, olha só, dado um cilindro de raio 2, altura 5, qual é a sua área lateral? Primeira coisa, a área lateral do cilindro é 2πRH, o raio é 2 e a altura é 5, só substituir. Então vai ficar 2 vezes π, vezes o raio que é 2, vezes 5. Fazendo a conta, 20πcm², porque estamos calculando a área dessa parada. Show de bola? Gostou dessa dica? Tem mais dicas nessa reta final? E inscreva-se aqui, não esqueça, entre na nossa lista VIP, vai cair no Enem que você vai receber conteúdos exclusivos para essa reta final. Valeu gente, um abraço, até a próxima dica.